Olá, eu sou Jéssica Magallon e é esse Minuto Futura. Após ser censurada em Porto Alegre no ano passado, a exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, será exibida agora, no Rio de Janeiro. A mostra terá 223 obras de 85 artistas. A exposição busca discutir o aspecto queer na sociedade brasileira e na América Latina. O público poderá entender mais sobre questões de gênero, sexualidade, beleza e diversidade. A exposição no Rio de Janeiro é resultado de um financiamento coletivo. Será aberta neste sábado, 18 de agosto, e vai até 16 de setembro, no Parque Laje. A entrada é gratuita. Para saber mais, acesse futura.org.br. Tchau, tchau!